Fala galera, tudo bem com vocês? Professor José trazendo mais um videozinho explicando as atividades do dia 18 que são referentes às páginas 103 e 104 da nossa postila e aqui a gente já está na página 103 que a gente precisa responder algumas questões mas para responder essas questões a gente precisa voltar aqui na página anterior 102 que tem a HQ do Horácio, olha lá Horácio escrito com o último O, está igual a Lua crescente e aí a Lua aqui, a gente pode dar uma lida de novo, mas é uma conversa entre a Lua e o Horácio em que ela coloca que ela tem as fases dela, às vezes ela brilha em energia, em luz outros dias não, que ela não é, e aí no final ela diz, olha você me acha muito estável Horácio e ele diz, não mais do que nós, e aí ele vira para cá e a gente vê que ele tem a mesma aparência da Lua a cabecinha dele está igual, e aí a gente vai para as questões 430, sobre o que a Lua conversa com o Horácio, sobre o que é a conversa deles pessoal e aí vem a seguinte frase, né diga-me Horácio, você me acha muito instável? vem a pergunta, procure no significado da palavra sublinhada no dicionário e registre abaixo a gente vai pesquisar no dicionário, pode ser físico ou no Google mesmo o que significa instável, tá bom? vou colocar o significado ali questão 432 o que a Lua quer saber de Horácio no penúltimo quadrinho quando pergunta, diga-me Horácio, você me acha muito instável? o que ela quer saber? o que ela está perguntando para ele? pergunta 433 pergunte 433 observando a imagem do último quadrinho qual a semelhança entre nós e Horácio? pessoal, qual que é a característica do Horácio ali? que característica pode ser semelhante a algo nosso? nós, tá? com a gente, o que a gente pode compará-lo com a gente? e aí na sequência nós temos o calendário lunar do mês de abril de 2020 aí na quarta-feira, dia 1º a gente tem a Lua crescente aí a Lua vai crescendo, crescendo até que ela fica Lua cheia depois ela vai ficar minguante e até virar nova ali no dia 21, 22 ela fica nova lá no final, no dia 30 já vira crescente que no fim aqui, pessoal a gente tem a legenda calendário lunar abril de 2020 as informações correspondem ao hemisfério sul ou seja é os países que ficam na metade de baixo do planeta Terra abaixo da linha do Equador eles vão ver a Lua assim seguindo no mês de abril seguindo aqui, ó no dia 1º a Lua tá crescente aí lá no dia 7 já dá pra dizer que ela é cheia no dia 14 começa a minguante 22 a 9 e 30 volta crescente beleza? aí seguindo essas informações a gente vai responder as questões abaixo questão 434 o que trata o que retrata o calendário 435 no que ele difere dos calendários que você conhece o que ele tem de diferente dos calendários que a gente tá acostumado 436 de qual mês é esse calendário é sobre qual mês 437 é um calendário atual ou antigo o que comprova sua resposta pessoal se é um calendário do atual do ano do nosso ano ou do algo antigão assim e aí a gente tem que colocar a informação que comprova isso tá 438 qual a sequência das fases da Lua no mês de abril de 2020 ou seja qual que é a ordem que aparece primeira crescente depois cheia nova e minguante ou começa com a minguante depois nova e cheia e crescente qual que é a ordem das fases da Lua nesse mês essa é a questão 432 quer saber qual sequência é essa 439 qual o tempo aproximado para a mudança da fase de Lua quanto tempo fica uma Lua mais ou menos quantos dias 440 quais diferenças podemos observar na Lua entre a segunda e a quarta semana do mês de abril quais são as diferenças que podem ser observadas ali pessoal entre a segunda e a quarta semana 441 qual o mês que vem imediatamente após abril depois de abril pessoal depois ali do mês de abril qual que é o próximo mês e aí na 442 o que acontecerá com a forma como vemos a Lua na primeira semana do mês de maio ali no dia 1º até o dia 7º digamos assim no mês de maio qual que é qual será a forma você já sabe mais ou menos qual que é a Lua que estava ali que acaba o mês de abril vai durar quantos dias né você já sabe quantos dias porque você já respondeu a questão ali em cima então mais ou menos a primeira semana de abril vai ser a primeira semana de maio vai ser qual Lua e aí a gente tem um textinho finaliza a nossa atividade de hoje com um textinho movimentos realizados pelo satélite natural os astros do sistema solar realizam vários tipos de movimentos quais levam tempos variados para se concretizar e assim por diante né lá no final a gente tem a fase da Lua representa o quanto dessa face iluminada pelo Sol está voltada também para a Terra e assim são várias informações façam a leitura em voz alta para ir treinando tá bom e aí assim a gente finaliza as atividades do dia 18 de novembro tá bom as páginas 103 e 104 pessoal qualquer coisa qualquer dúvida nós estamos no grupo para tirar para ajudar vocês na realização dessas atividades beleza fiquem bem cuidem-se e até a próxima tchau 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 tchau